Biel, pô. Magrihan, quer ver a mulher do Paulo? Não. A mulher do Biel falando meio assim, mas só tem o C naquela página? É, só eu, esse foca... É porque eu gosto de fazer corte ruim, mano, aí só eu sei que faz cagada, pô. E olha que o Bife tá no time. É verdade. Fico até feliz por isso, falar com você a verdade. Ó! Ó, louco! Pau. Olha seu nome, pau! De novo! Caralho! Boa! Excelente! Dá a próxima acerta. Ganhei aqui. Ganhou, ganhou, ganhou. Bisis. Meu pau, perdeu. Eu não tenho tamanho. Só safadeza. O alto mais baixo do Brasil. O grande anão. Filho da puta! Deu, come, fico. Me deixou na saudade, velho. Vou lá o de trás, velho. E burro, palhante. Isso aí já jogou na Europa, tá? Nossa, eu passei igual rato. Não consegue, né? Eu tô sentindo a minha bola esquerda, que não ia perder essa aqui. Tá sentindo o dedo do Dorival, Zé? E o Brasil, hein? Pô. Se tivesse o Matheus Pereira ali, rapaz, naquele time. Mas é, faltou o Matheus Pereira e Pedro ali, Zé. O time ia ser outro. O Dorival não tá sabendo nada, Davido. Matheus Pereira e Pedro. Nossa senhora. Mas o cara foi tocando cabulosamente ali, olha. Que isso. Nosso time não faz umas coisas dessas aí, não, hein? A bola, pá. Chegou no Biel, voltou pra buscar. É verdade. Nem custei na bola, rapaz. Não, não vai. O Biel tá escondendo o jogo. Desde quando eu comecei a gravar, pra mim não pegar o stake dele, pô. Alex, desliga o ventilador. Alex? É a versão masculina da Alexia? Alexia, ventilador de foco. Caralho. Essa aí é nova pra mim. Alex, desliga o ventilador. Alex é o namorado dele, pô. Sabia que tinha mulher ciumento, mas é igual a do Bia. Aqui. Porra. Olha o Danilão. Nossa. Excelente de costa. Mostro, tá? Boa. Depois de três partidas, agora é deslancha, filho. Olha, de costa. De frente com o de costa. Pô. Tá patado, hein. Eu tô ficando na sogra saudade desse cara com o de banho. Vem embora, papo. Ah, tô aqui no Biel. Foi nem mim. Tô vendo você, pai. Você pega o que você quiser também. De cabeça. Caralho, mano. É por isso que eu ia dar 20 mil assistências. Tenta toda hora a mesma coisa, pô. Boleiro é player? Parece, né? Não é, não. Não é, não? Tô até com o cabelo pintadinho. Vai, Paulo. Tudo bem, então. Tá sozinho lá, pô. Tudo bem, então. Ganha lá, Biel. Ui! Passa em gorra. Ah, mas também não tem como. Pera, se eu escorasse pro Biel. Ô, louco. Tô ficando o Biel ali pra me gravar mais um take dele, pô. Toca em mim, não. Tô bem, assim. Tô participando. Já dei minhas duas... Dois toques na bola. Ó, quase que falece pra falar o negócio. Tá acostumado a falar isso, né? Toque na bola. É verdade. Tome. Dá-lhe caneta. Paulo, o dois falou. Calvo. Calvo, ó. Eu entendi quem falou. Paulo. Aí é calvo, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa também, né, Paulo? Eu também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Calvo, ó. Pantera, nigga, ali no estádio, né? Tocar a bola. Ai, 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 ai. Espera ele passar uma viagem. Espera, eu pensei que você ia dar um tapa lá em cima. É, louco, louco. Lá, é. Tapa na fronteira? Do nada, mané. É o bife? Sempre ele. Ô, louco. Alex, desliga o ventilador. Alex? Alex, mano. Ele sempre fala Alex, caralho. Nunca mais desligar o ventilador falando o nome errado, caralho. Ah, desligou? Alex. Vai, Alex. Se ele não der aquele bico lá pra frente, ele comprou na Shopee, essa daí, ele comprou na Shopee. Ele comprou Alex na Shopee. Ai, tem bote. É outra marca, outra marca. É outra marca. Alex, é outra marca. Ele falou, é essa aqui? Ele falou, essa é a boa. Oi, louco. Alex, aquela boca. Fala do homem, Alex. Ó, ó. Eu vou falar Alex. Alex? Tudo bem? Tudo bem. Ó, e respondeu, viu, rapaz? É da Shopee mesmo. Cala a boca, Alex. Oxe. Toca o hino do Cruzeiro aí, ó. Alex, é desligar o Xbox. Alex, é brincadeira. O cara que mandou o superchat na live do cara falando isso. Não escuta nada aqui, não. Aqui não escuta nada. Onde é que ela quer? Não tem o campão? Lá em cima? Ih, não é possível. Não é possível. Você sabe onde é o campão? Lá em cima? Lá no São Francisco? O campo? Quase que ela torcendo pra Corinthians ainda, Bion. Não sabe onde é o campo? Não, eu vou falar coisas assim, ó. Passou no Fantástico, já era, tá? A última vez que passou algum time do Fantástico, foi legal não, tá? Eu peguei essa referência, tá? Eu peguei a referência. Meu Deus! Foi triste a última vez que passou o time do Fantástico. Quase que não recupera. O Danilo, ele tem um trato só consagrar o amigo dele, olha lá. O passo que é meu, ele não faz, não. É verdade. Ai, me solta, vagabundo. Escola, escola! Eita, Pio! Deu derrama. Caralho. O cara tomando a moleira, quase que não levanta mais. Paralisia ali, ó. Mais um. Nossa! Um! O louco! Uma vez um milhão tem que dar certo. Não, esse time aqui eu nem tô reconhecendo mais, não, hein? Isso que ele tá desfalcado, hein? Não, fudeu, porque o empregador e o Bion no gol, dependendo de meio, pra fazer gol? Ah, que otário aí. Eu fiz meu gol, o Danilo fez o gol dele. Ele tá só complementando o gol aí. O pau tá multado. Ah, eu tô não. Você tá me ouvindo, ó? Até mais de uma vez, tá? É verdade. Verdade, verdade. Ai, foi mal. Aí, ó. Recuperei, tô aqui lá no goleiro, ó. Take do Bion. Olha o Bion fazendo merda. O que é isso, cara? Não é boot não, né? Não é boot não. Não é boot não. Eu achei essa bola pra frente, Duto. Mentira. Mentira? Ah, beleza. Bicho, o que você tá fazendo aqui, bicho? O que você tá fazendo aqui, bicho? O que você tá tentando achar eu? Achei. Uoooooo. Tirei com essa bola aí pra mim, bicho. Alegre. Tirei. Mas Alegre você é foda. Tirei. Birit que você falou, Michael Jackson. Billy e Jim. Meu Deus. Virar a bola, calangou. Ele tocou, velho. E ela tá doido pra fazer. Não, meu pai. Ah, Paulo. Eu toco bola também, do de em quando. Você queria que eu fizesse ali, bicho? Não, não tô reclamando que você segurou. Eu reclamando que você puxou pra trás de novo. Você tinha passado. Vai tirar dois na minha frente, pô. Tinha alguém fazendo um intoque nele ali, pô. É verdade. E eu gostei. Ai, que gostoso. Pisa nela, Bia. Ah, pisa. Hum. Nunca pisou. Desculpa. Nunca pisou. Gulaço. Tudo bem. Pauta. Que vergonha. Ah, quer correr mais que eu. Mata ele, Biffão. Ah, não quis. Não. Ah, goleiro. Em cima de você, velho. Não, a gente vai dar as pernas do goleiro. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Vai tomar virada ainda. Vai não, vai não. Pressionando. Vai o que, ô palhaço. Meu Deus. Ah, não, mano. Tira o bife do... Não, não tira o bife daí, velho. Tira o bife daí, velho. Tira o bife de bola, velho. Acatei a bola ainda sobrando, cara. Biffão, tira o dedo do ar arrombado. Toda hora. Hum. 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 Vai. Vai embora, vai embora, vai embora. Ir pra parte, tira ir pra parte. Erra não, viado. Danilão. Meu querido Danilão. Acontece. E o botão, hein. Hum. Tô zoando. E o botãozão. É Brinks, parceiro. Empatou, ó. Mas empatou essa que é. É seu nome, pô. Matei. Não deu. Grudei. Venha um aqui, venha um aqui. Hum. Nossa. Era ousado, mané. Faz. Boa. Ele. Ele faz difícil e eu faço. Sou foda. Na cama, antes, colacho. No bico ou no carro. Boa. Achei que o bico tava indo fazer gol lá, ó. Pegou lá. Parou. Falei, pronto. Achei que você não deixa, né? É safado, hein. Nossa. Difícil de upar depois do nível 60, hein, velho. É verdade. Nossa. Fui inventar de gravar negócio do Biel aqui e fodeu. O que foi? Não. Tá cheio de corte aqui, hein. O que é isso, hein? O que é isso, hein? O que é isso, hein? O Gabriel, quem o Gabriel tá namorando? Eu acho que vai ser. Ele deve ser uns 14 anos, velho. Começou. Começou. Taca pra mim, não. Agora pode tocar a mão na manete. Nossa, Danilo. Ah, mas ele mexeu no goleiro, viado. Ah, eu queria ficar na área. Monstro. Bugado. Bugalo. Bugado. Businseletor. beingelique-escleta. Busin'escleta. Busin'escleta. Amei. Pai Paulo ta off? Aqui é. É? E, é? Cô vem preguiando cê? Paulo, tá mutado Não tô Tá me ouvindo, não? Tô mesmo Oi? Agora tô Tchau Nossa senhora Ah Ah, e é foda Corpião Tô voando alto Seguindo a minha luta E trabalhando dobrada Tá me querendo Meu foda É o cara do meu Não manda babá Pra poder passar o tempo Vai Uai, Bi, ó Assim não tem graça, Bi É verdade Só tem graça quando erra Falta o último O cara chegou de caminhonete Ali nem foi um carrinho, não Oxe, tu picou Não nação, viado Ó, beleza Cara, mas é só ser tocado E tocado antes Tirei, tirei Ai, filho da puta Joguei, joguei Não, uma casquinha, viado Uma casquinha Morango com chocolate, por favor Ele toca pra mim Eu fico feliz, ó É, ele falou Tentei dar uma casquinha Mas não deu Tô zoando De baunilha De baunilha Eu gosto de chocolate Chocolate Chocolete 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 Toma Você tem só no fundo Toma Caralho Nossa Que gostoso Credo, mano Credo Essa eu não tava esperando não Eu também Ô, Paulo Tá gravando ainda, Paulo? Eu tô Então não vou falar O que eu ia falar, não Cabeceou fofo aí, hein? Guto com baiano Batão Mas tá com preguiça, bote Arrombado Vou matar, hein? E aí, Deus? Isolado Vai fazer igual Ah, véi Tá de sacanagem Essa vida, véi Aí, ligou de novo Nossa, bateu o queixo Na cabeça do cara É um desmai na certa É verdade Acabou Acabou Mano o cu Faz gol É verdade Tô brincando Vai, Corinthians Ai, meu Deus Vai, Corinthians Mano do céu Mano, o que é? Que é o problema Que é o problema É verdade Mino Então, o smoke É verdade Então, o que é? Obrigado. Aqui é. Avião. Cusco. Cláudio, é do cachorro que fala. Eu também. Cusco. Nossa, que gostoso. Faz de novo. Ah, que bonito o verão. O verão? O verão fez gol hoje, hein? Fiz. Desce. Aí, grudei. Ficou nem uma faltinha perto pra dar uma batida, hein? Vixe. Cachorra? Batida é cachorra. Boa, Bifolino. Vou matar, hein? É, mataram eu. Não tava pedido, não? Não tava. Não. O meu time parou de fazer gol? Um careco. Chegou. Ah, o camarada só faz gol com o passo do outro, querido, lá. Ganha. Calma no quê aí? Pegue ele, Bifolino. Pegue ele, Bifolino. O joelho do Bifolino já foi, tá? Porque deu uma travada ali. Meu Deus. Peguei. Ah, viado. Não pediu, hein? Foi eu, não. Foi eu, não. Tava no alto. Como que eu ia pedir a bola? Foi o Paulo. Ele é safado. Ele é safado. Ele pediu e tá aí, mano. Olha só, rapaz. Peguei no ato, mano. Criança, sai daqui. Ele vai dar a cama, cara. Creta. Olho vivo. Vai, Bifolino. Deixei o zagueiro marcando o cara, porra. Marcando mesmo que o zagueiro. Marcando mesmo que o zagueiro? Ficou, Saga. Não fita, não, pelo amor de Deus. Pisa, pisa. Ah, mentira, mano. Eu tinha voltado, mano. O jogo é filha da mãe, mano. Fua! 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 Cara, na hora vou virar o jogo. Faz um! pouquinho mais. Fica! Fica, mano. Fica, mano. Fica! hm... pecado. Bugalu? Bugalations Caralho, isso é um boot? Uhum Ai, peguei a corabinha Tá doido Meu zagueiro não faz isso, não Tava impedido Ah, tá, achei que foi Que tinha impedido essa bola É impedido Mas não faz Ele ia perder, não faz compasso meu não Agora fica bem A bandeirinha quando você fica impedido Ou antes ficava também Ficava, você tem que colocar Era colocado Ah, não sabia não Coloquei na minha, lá no 23 Ah, pra mim apareceu agora do nada Uma bandeirinha É, pra mim também Ele ficava não Não sabia Ah Vai, Paulo, por cima Ah Tentei virar, tentei virar Tentei virar Pelo amor de Deus Eu dei carrinho, viado Mentiroso Do caralho Ah é, eu vou pedir a bola dentro do gol Deu carrinho seis vezes? Não Vai Você vai sim A gente conhece você Você é tique nervoso Seu, pô Você acha que eu vou pedir a bola dentro do gol? Vai Você vai É, doido É, doido Como não só acho Como tenho certeza Uma unha Catei, catei, catei O Cordeiro veio pro jogo Vai nesse vagabundo Vou matar ele Aqui agora Uh Ah, tabelando Oh Que isso, mano? Ah, gol Ganhou uma É possível eu perder esse gol Tem três, cara Esperar eu perco Eu falei 15 minutos pra tocar a porra da bola, véi Ah, não, véi Peguei Recuperei a bola Dei o passe Coloca isso aí no corte pra mim, por favor, tá? Eu corri em posição de receber a bola 15 minutos Na hora que eu pisei no impedimento Ele tocou a bola pra mim Tomamos Eu tava doido pra dar o passe Com o triângulo no alto, lá Não, mas aí não funciona, não Ah Era pra ter ganho Ela até ganha três contra nenhum, véi O problema é que eles tão acostumados a jogar só entre os dois Aí quando eu dou o passe pro Pro imperador na cara do gol Ele perde o gol O outro camarada eu só acerta o passe pro imperador É difícil Tá igual aquela peladinha que você vai Que os caras chegam no final sozinhos Só os dois Aí os caras entram no time e só tocam entre os dois Só os dois que brincam Eles chegam depois do horário que começa a pelada pra eles ficarem no mesmo time, tá ligado? Todo mundo tirando a tampinha aleatória Chegam os dois no final Depois começa o jogo Tchau 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 Tchau